O que é o Templo Zulai? Estou aqui no Brasil há 14 anos e de como que eu encontro com o Budismo? Eu encontrei quando eu era jovem, na verdade, há 14 anos. Eu estava procurando um refúgio, na verdade, um tipo de refúgio espiritual. Eu me penso assim, coisas acontecem, muitas coisas acontecem estranhas que não tem explicação. E eu nasci no país muçulmano, Malásia é um país muçulmano. E minha família, todas são taoístas, crença popular, chinês. E eu não achei resposta, o que está circulando sempre na minha cabeça. Porque minha mãe faleceu nova, quando eu tinha 7 ou 8 anos. Então, desde o falecimento da minha mãe, eu estava procurando uma resposta. onde ela foi e onde eu vou depois. Então, até que eu achei um livro, um Budismo, explicando o Universo, explicando algumas leis naturais, leis de vida e morte. Eu achei que, nossa, mas isso eu preciso aprofundar mais, eu preciso procurar mais. E, desde então, eu não tive muita oportunidade de ter contato com o Budismo, na época. Porque eu morei em um virarejo pequeno, não tem muita opção. E depois eu me formei, eu tive mais oportunidade, então eu procurei Budismo no templo, para me aprofundar mais sobre o ensinamento. Eu me apaixonei. Eu era uma pessoa, digamos, bem, como que é, voltada para a ciência. Eu gosto de explicar as coisas do ponto de vista de ciência, lógica. Então, Budismo me dá essa resposta. É uma religião com muita lógica, uma religião que fala muito da sabedoria, que ensina a sabedoria para a gente. Eu me apaixonei demais. Eu não vejo isso como só uma religião, uma busca de, assim, um retiro espiritual. Mas já virou uma moda, assim, de vida. Uma moda de vida. É bem interessante. Eu acho que, por quê? E, assim, por que eu finalmente escolho esse caminho, né, como a vida monástica, seguir essa vida monástica. Porque eu sei que muitas pessoas, muitos jovens, especialmente jovens como eu, também têm esse tipo de aflição, né, ou esse tipo de pergunta, esse tipo de dúvida. Eu queria compartilhar com pessoas. Eu queria divulgar essa ideia para as pessoas. O Budismo, a gente fala igualdade. Não importa se mulher ou homem, se moreno, se branco, se você é da Ásia, ou se você é aqui no Brasil. Todos são iguais. Todos têm a mesma chance, todos têm a mesma oportunidade de ser, digamos, de ser iluminado. de poder aprimorar o caminho. Então, em nossa ordem, temos abade, é o homem, né, temos abadesas, né. Temos, de todos, assim, todos os níveis, todos diferentes. Temos a iraquia, claro, né, porque alguém tem que dar ordem, né, alguém tem que ajudar, né, auxiliando. Então, temos essa diferente iraquia, mas todos têm a mesma chance. Não importa homem ou mulher. Até, na verdade, a igualdade, o conceito de igualdade é um dos conceitos fundamentais do Budismo. Mulher, às vezes, a gente, aparentemente, ou quando a gente mede por força, talvez a gente é um pouquinho, né, inferior, né, digamos. Mas, em termos de potencial, somos iguais, né. E até, talvez, você vai ver o nós, a nossa ordem, a gente usar roupa, tudo igual, a gente raspa a cabeça. Homem raspa a cabeça, ou mulher raspa a cabeça, a gente usa o mesmo manto, não importa homem ou mulher, né. Até para tirar esse tipo de diferença, né, preconceitos, não temos esse preconceito aqui na nossa ordem. Aliás, no Budismo também não deve ter. Eu sei que tem muitas religiões representadas pelo homem no palco, mas nós, depende, quem tem capacidade, quem está no lugar de liderança. Uma vez, o nosso, um dos, uma das nossas abadesas lá na Europa, ela representa o Budista, o Budismo, para um culto ecumênico na Vaticana, dentro do Vaticano, né, junto com papas, com outros líderes religiosos. Então, líderes religiosos, né, religiosos. Ela é a única mulher que representa, né. Então, para nós, isso não é muito estranho, não. Até a gente não parece, a gente não achar isso muito estranho. Para nós, é comum. O Budismo é assim mesmo. Como algo vindo da minha família, foi algo que eu descobri depois, com leituras, com documentários, com filmes. Mas, o que chega até nós aqui no Brasil, chega-se muito a pouca coisa do Budismo chinês. Então, eu, embora tenha criado uma afinidade muito grande com a história do Buda em si, com os ensinamentos, eu não me sentia atraído por fazer parte do Budismo como uma religião, de frequentar tempos, de frequentar práticas. Aí, eu conheci o Budismo chinês aqui no Zulai. Eu vim aqui como um visitante a primeira vez. E eu me lembro de ter visto a estátua do Venerável Mestre Chin que nós temos aqui no templo. E essa estátua tem uma biografia dele. E eu li essa biografia e eu me lembro disso ter me chamado a atenção. Alguém, assim, dono de uma obra tão grandiosa, mas, ao mesmo tempo, alguém contemporâneo. Porque, quando eu comecei a ler a história dele, eu achei que se tratava daqueles mestres do passado que a gente ouve falar. E eu percebi que eu estava diante de uma pessoa que ainda estava viva, uma pessoa do meu tempo. E, naquele dia, eu saí daqui com alguns livros. E, quando eu comecei a ter contato com esses livros, foi, na verdade, o meu contato com o Budismo chinês, que é um Budismo mais voltado para as pessoas, um Budismo mais racional, entre aspas. E aí, sim, eu entendi que eu tinha achado uma religião. E eu comecei a vir, participar das cerimônias, me tornei voluntário, me tornei parte da Blia, que é uma ONG de leigos, que é como nós chamamos os não ordenados. E meus vínculos com o templo foram ficando cada vez mais estreitos, os laços cada vez mais fortes. E eu não tinha idade para me ordenar, para ingressar no nosso colégio budista do monastério. Mas, quando o monastério fez 50 anos, como parte das comemorações, o monastério abriu essa oportunidade a pessoas que já tinham excedido a idade. E a abadeça da época me fez o convite. E eu aceitei. Eu já estou aqui há alguns anos. Bom, falando sobre o templo Zulai, O templo Zulai pertence a uma ordem monástica chamada Ho Kuan San, que a sede é em Taiwan, que é a maior ordem monástica do mundo, com quase 1.500 monges, e mais de 300 templos espalhados por todos os continentes. O templo Zulai começou aqui no Brasil. Tudo partiu de uma visita do Venerável Mestre Xinguin, que é o fundador do monastério. Ele veio participar de uma cerimônia aqui, em um outro templo, de uma outra ordem. Mas as palavras dele naquela cerimônia, aquelas palavras tocaram os discípulos, principalmente os da comunidade taiwanesa, que estavam lá presentes. e um casal, a senhora e a senhora Shan, eles disseram ao Venerável Mestre que se ele quisesse fundar um templo aqui no Brasil, eles doariam uma chácara que eles tinham para que o templo do Brasil fosse viabilizado. E eles doaram uma chácara. Esse terreno ainda pertence a nós, ele fica aqui atrás do Zulai. E aí que tudo começou. Aí, a Messa Sinceridade, na época, ela estava na comitiva que veio ao Brasil, ela se pontificou a ficar, e aí começaram os primeiros trabalhos, as primeiras cerimônias, as primeiras palestras. Claro, no começo, predominantemente por um público taiwanês, mas com o passar do tempo, brasileiros começaram a frequentar também. E em poucos anos, aquela casa, que imagine é uma casa em uma chácara, não é uma casa tão pequena, tem uma sala bem ampla, mesmo assim, ela começou a ficar pequena. E aí, os discípulos, nessa época, a gente já tinha um corpo de discípulos formados aqui, e eles decidiram fazer um grande investimento e adquiriram esse terreno para a construção do Templo Zulai. E, a partir daí, a gente começa a ter uma outra história, e aí, a partir daí, o Templo já passa a poder oferecer mais atividades para as pessoas, já começa a acolher mesmo o brasileiro, não só um lugar onde você ia assistir uma cerimônia, mas o Templo passou a um lugar para o que oferecia retiros, oferecia práticas, oferecia vivências. E, de lá para cá, o Templo só cresce, tanto em número de discípulos, as atividades do Templo, elas esgotam rapidamente. Posteriormente, foi construído um centro de meditação específico para retiros, onde as pessoas poderiam ficar alojadas. e, hoje, é claro, eu estou falando de um cenário pré-pandemia de 2020. Nós encerramos as atividades do Templo, temporariamente, por conta da pandemia, mas nós estávamos aí recebendo 5, 7 mil pessoas por fim de semana. A cerimônia do domingo às 10 da manhã, completamente lotada o lugar. Então, o Templo hoje atrai. Atrai muitos turistas, sim, porque é um lugar muito bonito, é o maior templo budista da América Latina. Então, sim, nós temos um fluxo grande de turistas, mas nós temos também um fluxo já de brasileiros, de orientais, que vêm aqui também em busca do budismo. pessoas que participam das cerimônias, pessoas que estão sempre participando das nossas práticas. Então, o meu nome é Zhe Cheng, esse é o nome de Dharma, que eu recebi depois que eu me tornei monja. e o meu contato com o budismo foi em 1992, quando o mestre Xin Yun chegou no Brasil. E naquela época eu tinha 23 anos. Então, já naquela época, mesmo em casa, os pais, né, tendo esse contato de ter a imagem de Quan Yin e a gente fazer oferenda de incenso, mas aquilo lá era apenas, né, forma, era apenas acender o incenso. A gente não tinha realmente conhecimento do budismo. Então, o Dharma entrou na minha vida naquela época. E, desde então, eu me tornei voluntária, né, voluntária aqui do templo, ajudando umas poucas traduções, né, que a Mestra Sinceridade e as outras Mestras precisavam, né, porque eu sou descendente de taiwaneses, então, eu tenho conhecimento do idioma, então, dá pra fazer essa ponte, né, do idioma, da comunicação. E, quando esse templo ficou pronto, vieram também os retiros. Então, eu fui, ajudei muito nos retiros, né, como trabalhando, né, no serviço, no serviço, né, de refeições. E, só que, este foi, na verdade, assim, todo esse processo, né, de estar aqui no templo. E, eu tinha vontade de ser monja, naquela época, só que, não tinha causas e condições. E as causas e condições aconteceram quando o templo fez 20 anos, né, foi em 2012. em 2012. E, naquela época, é, acho que muitas coisas começaram a se encaixar, né, e, e acabei decidindo, decidindo me tornar monja. Uma informação, a gente não tinha, né, no, em 1992. meu pai, ele, 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 convidou, né, foi junto com uma comitiva convidar o mestre para vir no Brasil. E ele achava que o mestre fosse, um discípulo do tio-avô dele, que era um monge em Taiwan. E, só que, em 2012, a gente descobriu que, na verdade, esse mestre, que é o tio-avô do meu pai, ele, na verdade, acolheu o mestre Chin-Win em Taiwan. Numa época que, nenhum templo, tinha coragem de acolher ele. Então, foi isso, isso, né, foi também uma, uma notícia que, que me deixou, assim, bastante, é, impressionada, né, porque, de todo, todo aquele sentimento que eu tinha, parece que, eu estava precisando fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. O Brasil, apesar de, mostrar a sua diversidade, tão ricas, na verdade, todos temos, uma coisa mais em comum, né, e, a gente tem a natureza, todo mundo é igual, não importa se você é brasileira, se você é homem, se é mulher, né, não importa qual religião, né, não importa a raça. Então, quando eu, eu lembro, quando eu cheguei aqui no Brasil, primeira semana, eu cheguei aqui, brasileiro, não me considerava estrangeira, né, me considerava brasileira. eu fiquei tão emocionada, naquele momento, eu, eu me sinto, cheguei, no paraíso. Eu me sinto, assim, no Brasil, um lugar tão excelente, porque, realmente, esse brasileiro, ele, ele, com certeza, ele vai, se identificar muito com o budismo, porque o budismo, a gente fala muito em igualdade, né, e, e, no budismo, a gente nasce, no mesmo, assim, a gente fala que nascemos no mesmo planeta, né, e crescemos no mesmo planeta, e, a gente morrer no mesmo planeta, eu não sei se um dia alguém vai morrer lá, no outro espaço, eu não sei, mas, é assim, é, todos, é, todos, a gente compartilhar o mesmo processo, né, de vida. No budismo, a gente fala, é, nascimento, envelhecimento, né, doença, e morte. E esse processo, todos vamos passar, né, e, não achar que envelhecimento, é, é, você vai ouvir idoso, não. No momento que a gente, nascendo nesse mundo, o nosso cérebro, tá envelhecendo, ou, em outra palavra, tem pessoa, talvez, é, preferir falar de, de, de cresce, né, mas esse crescimento, também faz parte do envelhecimento, né, então, é, e a gente, um dia, vai chegar até o, o fim, nesta vida, mas, não só nesta vida, no budismo, a gente acredita que a vida continua, e, igual ontem, hoje e amanhã, hoje acabou, então, vamos para amanhã, então, ontem acabou, ontem, né, então, a gente revivendo hoje, nessa vida, então, budismo fala muito, de, de, filosofia, de, de como que funciona, o nosso universo, de como funciona, a nossa vida, então, todos, tem o mesmo, tem o mesmo chance, de poder conhecer o budismo, tem pessoas que, talvez, não são budistas, já tem a crença dele, mas, isso não impede, ele vem conhecer o budismo, vem conhecer o ensinamento, porque, esse ensinamento, ele é voltado, para toda a humanidade, não só, para o budista, por exemplo, budista, a gente envelhece, a gente morre, e, e o outro, seguidores, e outra religião, os seguidores de outra religião, também, ele envelhece, também, ele morre, também, ele fica doente, então, para nós, a gente fala sobre, as verdades do universo, né, é, chamamos budismo, é porque, o ensinamento do Buda, se pode chamar ele, de outra forma, mas, a gente chama budismo, porque, é o ensinamento Buda, então, muitas pessoas, acham que, é uma religião, budismo é uma religião, ou uma filosofia de vida, ou, né, eu acostumo, de falar assim, para não cair, para não deixar a pessoa, pensa só, um lado só, fica tão, pensamento tão, estreita, né, estreita, pensamento tão estreita, e, eu costumo falar assim, budismo, é uma educação, né, ensinada pelo Buda, do jeito de, de como conduzir a nossa vida, né, e, posteriormente, virou uma religião, né, porque temos rituais, né, temos ensinamento, temos regras, então, budismo, não, não é dogma, não tem dogma, a gente falar de, assim, ensinamento, ou preceito, algumas regras, para, tem que seguir, seguir, essas regras, para, não, assim, atropelar, no meio do caminho, então, essas regras, essenciais, né, por exemplo, budismo, a gente fala aqui, não matar, não matar homem, não poder tirar a vida de alguém, né, não roubar, não mentir, não ter má conduta sexual, né, e não entropecer, né, não usar drogas, ou bebida alcoólica, né, esses cinco preceitos, é para toda a humanidade, não importa cores, não importa a raça, não importa quem é, ninguém pode fazer isso, né, ninguém pode tirar a vida de alguém, ninguém pode mentir, né, assim, ninguém pode roubar, muitas pessoas, porque ele fica na cadeia agora, né, porque, e eles, violar alguns desses preceitos, né, e essa pessoa que está dentro da cadeia, tem chance, que ele aprende budismo, claro, não importa quem você é, basta, você se arrepende, não arrepende mais, né, assim, arrepender, o que você falou, o que você fez no passado, e sempre podemos reiniciar, né, e budismo fala que seis reinos, né, podemos renascer como humanos, podemos renascer como animal, como outras formas de existência, não importa qual reino que você está, um dia, quando a gente, através da prática, podemos voltar para a vida de iluminação, não, imagina, a gente fala que até o animal tem chance de se iluminar um dia, imagina outros tipos de pessoas, imagina outras pessoas, não importa se você está na cadeia ou se você está no palácio, né, a natureza não, não pede, essa natureza, através da prática, lapidando, igual, um pedra preciosa, todo tem carregando uma pedra preciosa com você, através da lapidez, a gente limpa ele, a gente fica esculpindo ele, lapidando ele, um dia, vai se iluminar, se a pessoa com essa pedra preciosa, ele esquece ou ele não quer praticar, então, aos poucos, vai pegando poeiras, sujeiras, e vai, fica com camadas, e camadas, e sujeiras, até perder esse brilho, mas se um dia, não importa onde ele, relembrando, de repente, querendo me aprofundar, então, começar lapidando, limpando, tirando poeira, poeira, um dia, vai iluminar, Budismo é para todos, Budismo não é só para budista. Falando sobre as atividades que o tempo oferece, eu acho, antes de qualquer outra coisa, é importante dizer que, o Budismo não é uma religião, sitiada por dogmas, então, nós não temos qualquer tipo de restrição, se a pessoa, já frequentar outra religião, ser batizada em outra religião, ser praticante, ser devota de outra religião, se a pessoa sentir, que, que os ensinamentos do Buda, podem ser úteis, para a vida dela, nós estamos de portas abertas, o nosso, o nosso mestre fundador, o venerável mestre Chinin, ele, ele faz uma analogia muito interessante, com relação a isso, ele fala que é como uma pessoa, que se forma num curso universitário, e, depois de formada, se ela quiser fazer um outro curso, aquilo só vai agregar na vida dela, do mesmo jeito, a gente tem que pensar, com relação às religiões, então, quanto mais, bagagem, quanto mais conteúdo, espiritual uma pessoa tiver, melhor, então, de maneira alguma, nós vamos, levantar qualquer tipo de barreira, para as pessoas, que, que se declararem, não budistas, ou praticantes de outras religiões, e, nós percebemos isso, nos nossos eventos, nos nossos retiros, principalmente, os retiros voltados, para a meditação, onde a gente percebe, pessoas ali, de crenças diferentes, que vêm, buscar a meditação, aqui para o nosso, pessoas que enxergam, que, a meditação, pode, ser muito útil, em suas vidas, e, essas pessoas, se sentem acolhidas, quando elas estão aqui, e percebem que, nós não vamos, tentar, doutriná-las, a se tornarem budistas, as pessoas percebem, que aqui, a prática, e o bem-estar delas, vem em primeiro lugar, em um cenário pré-pandemia, de 2020, nossas atividades, eram praticamente, todas presenciais, cerimônias, aulas, de, Kung Fu, de, Tai Chi, cursos, alguns, mais especificamente, sobre budismo, outros cursos, mais, mais, mais abertos, para, 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 para outros tipos, de ensinamento, o curso de meditação, como eu falei, nós temos um, uma vivência, intensiva, de 30 dias, que, que permite, né, ao aluno, realmente, viver aqui, o nosso dia a dia, e, entender mais profundamente, nossas práticas, como eu falei, esses cursos, eram predominantemente, presenciais, mas, com o cenário da pandemia, né, que nós, começamos a viver aí, de forma mais intensa, no início de 2020, nós fechamos o templo, inclusive, antes do que, do que, o governo ter determinado, né, 2020 foi um ano, muito difícil, mas, é dessas dificuldades, que, que nós podemos construir, algo maior, e aqui, nós soubemos, transformar, essa dificuldade, numa oportunidade. O templo, sempre ofereceu, várias atividades, né, vários retiros, e, esses retiros, eles contam, com, muitos voluntários, né, então, esse, esse trabalho, de voluntário, ele é muito rico, porque, nós acabamos, tendo a oportunidade, de, aprender, aprender, a, a, fazer, a, as coisas, para o outro, para o outro, aprender, a, 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 respeitar, né, seus, os, a disciplina, aprender, a, respeitar o outro, também, e, e, isso é muito rico, porque, nós, criamos vínculos, e a gente, acaba, eu, sempre falo, que, é, que, vínculo que queremos criar com as pessoas, depende de, aquele instante, qual, onde está a sua mente, é uma mente de alegria, então, você está criando um vínculo de alegria, é uma mente de gratidão, é um vínculo de gratidão, O templo, ele, oferece, muitos, muitas atividades, muitos retiros, né, pelo menos, uma vez por mês, por exemplo, nós temos retiros, de, um dia de meditação, que, chamamos de, xoxin, que a pessoa passa aqui, um dia, num sábado, nós temos retiros, de meditação, de três dias, então, isso vai depender, dos feriados do ano, nós temos retiros, de oito preceitos, e esse não é retiro de meditação, ele é prática mesmo, então, a pessoa, participa de cerimônias, de aulas, né, recebendo conceitos budistas, nós temos retiro, de ordenação, de curta adoração, esse retiro, ele, tem uma, tem um período, de sete dias, e, e a pessoa, ele recebe, alguns preceitos, né, como se fosse, a monge, por aqueles sete dias, monge ou monja, e aí, vem muitos, mestres, vem o abade, do templo, lá de Taiwan, para, para ajudar, né, nessa, nesse retiro, fora, vários monges e monjas, né, que vem nos ajudar, porque nós precisamos, porque a gente acaba recebendo, quase cem pessoas, né, no retiro, desse porte, né, de uma semana, nós temos um retiro, também, de trinta dias, que a gente fala, que é a vivência, a vivência intensiva, no budismo, e eles, os alunos ficam aqui, né, e participam de toda a rotina, né, do templo, claro, também tem a programação de aulas. Nenhuma restrição, nós acolhemos, todos de braços abertos, a restrição fica, na verdade, por conta, de algum, de alguma limitação física, da pessoa, porque, afinal de contas, nós, essas atividades, elas acontecem, num outro espaço, que temos, né, que é o que chamamos de samadhi, ele foi feito, construído, para os retiros, e, as refeições, elas acontecem aqui, né, aqui no espaço principal do templo, no refeitório, então, é toda, existe uma caminhada, né, subida, né, então, a pessoa precisa estar, com a condição física, boa, para poder, estar acompanhando, essa atividade. Budismo, inicialmente, a gente chama budismo, só, né, e depois, de um certo tempo, virou assim, a pessoa, vendo o budismo, não é algo que tem a ver, com o nosso dia a dia, a pessoa acha que o budismo, é algo místico, algo é só no altar, algo é só no templo, o budismo perdeu a função dele, de poder auxiliar a pessoa, no seu dia a dia, e isso é muito lamentável, lamentável, né, então, mais ou menos, acho que quase, quase 100 anos, nós chegamos 100 anos, né, atrás, e houve um grande mestre no passado, naquela época, surgiu a ideia de chamar budismo, como budismo humanista, e na época, nosso fundador, fundador da ordem Foguangshan, o venerável, Messe Xinyu, ele era jovem, era monge, né, jovem, né, então, ele topou muito essa ideia, né, e ele é grande, propagandou essa ideia, e quando ele chegou, em Taiwan, quando ele tem a oportunidade, de fundar, o seu próprio monastério, que chama Foguangshan, Montanha Luz de Buda, e ele coloca esse budismo, esse termo budismo humanista, como objetivo, como um termo que a gente, assim, usa para essa divulgação do budismo, e talvez você vai perguntar, por que budismo humanista? Por que não sou budismo? A gente sabe que Buda Shakyamuni, se dá da Gautama, ele era príncipe na Índia, atual Nepal, aquela região Nepal, ele nasceu no mundo humano, ele cresceu no mundo humano, ele se ilumina no mundo humano, para quem que ele ensinou? Para a humanidade, Buda Shakyamuni, ele não ensina para os animais, ele não ensina para outro reino, ele ensina para a humanidade, por isso, não é errado a gente chamar budismo humanista, até melhor ainda, para que a pessoa saiba que tem a ver comigo, não é só morte, muitas pessoas só procuram morte quando houver óbito, na verdade, a gente tem que aprender, a gente tem que praticar, para que quando a gente morre, a gente saiba qual é a direção, quando já morreu, já era, já é tarde, e, por isso, a gente chama humanista, o venerável mestre, sempre fala aqui, e aí, se a pessoa perguntou a ele, budismo humanista, diferente com outros budismos, outro tipo de budismo, na verdade, não importa se é tibetano, se é teravada, ou outro tipo de maiana, ou terra pura, todos são humanistas, não importa se é tibetano, se é teravada, se é japonês, se é coreano, todos são budismo humanista, é um termo só, o tibetano, ele ensina para o humano, não é? Então, terra pura também, outras linhagens também, ensinando, voltando para a humanidade, então, cabe, esse nome, budismo humanista, e uma vez ele falou também, junto com o bispo, lá em Taiwan, e, aquele bispo falou que assim, nossa, muito legal esse termo, humanista, eu posso chamar meu católico, como católico humanista, por que não? porque é voltado para a humanidade. Então, qual é o conteúdo, então, do budismo humanista? Igualzinho ao que o Buda ensinou, não é? Mas, para simplificar, o venerável Mestre Shinuri falou assim, três boas atitudes, fazer o bem, falar o bem, pensar o bem, não é muito fácil? Fácil, muito fácil, muito fácil, mas não é tão fácil de poder, esse ser, né? Fácil de falar, fácil de decorar, agora, é fácil de praticar? Depende, né? Muito fácil, muito fácil para alguma pessoa, mas muito difícil para muitas pessoas também, que faça boa ação, fazer boa ação, e temos corpo físico, como você utilizar o seu corpo físico para melhorar a sociedade? Você dá apoio para a pessoa, abraçando, estender a sua mão para a pessoa, fazer qualquer ação benéfica para as pessoas, para melhorar a sociedade, e dizer boas palavras, não falar besteira, não espalhar boatos, falar palavras, encorajamento para a pessoa, falar a verdade, não mentir, né? E tem boa, pensamento, pensar o bem, tem a boa intenção, pensamento é intenção, então, essa boa intenção, ajuda você a gerar também, boa ação, e boas palavras, é importante, tem pessoa que ele, ele não tem condição de, de ir até pessoas, para fazer boa ação, ele não tem condição de chegar, das pessoas, a palavra dele, mas pelo menos com a boa intenção, ele não causar problema para outras pessoas, pelo menos ele desejar o bem, ele rezar para, bem para outras pessoas, é importante, ou tem pessoas, e ele fazer boa ação, dizer boas palavras, mas ele não tem boa intenção, ele fazer essa boa ação, tem outro segundo, ele fazer essa boa ação, ou ele dizer essas palavras, com segunda intenção, isso também é muito ruim, né? Então, para purificar o nosso corpo, a mente, ou a nossa alma, para purificar tudo isso, a gente tem que ter esse três junto, tripé, né? Faça boa ação, dizer boas palavras, tenha boa intenção, isso é o resumo, um jeito, de venerável mestre, explicar, qual é o conteúdo, de prática, budismo humanista. Ele é um grande propagador do budismo humanista, um movimento que teve início ali no final do século XIX, e que é esse budismo voltado para as pessoas, para as necessidades das pessoas, e para as necessidades cotidianas das pessoas. Claro que ele vai acabar atingindo necessidades espirituais, necessidades mais abstratas, mas, principalmente, as necessidades cotidianas das pessoas. E é interessante, porque o venerável mestre Chen Yin, ele nunca recebeu uma educação formal, ele acabou, causas e condições, né? Da guerra sino-japonesa, ele acabou ingressando no monastério com 12 anos de idade, com 14 anos, ele recebeu a ordenação plena como monge, e olhem que curioso, ele, todo monge, no ato da sua ordenação, ele faz um voto, que seria o compromisso dele para essa nova vida, esse renascimento dele. E o voto daquela criança, num país que estava em guerra, num monastério onde, às vezes, faltava até comida, o voto daquela criança foi de levar o budismo para os cinco continentes. E é interessante que hoje o Fokanshan está nos cinco continentes, e mesmo sem ter tido uma educação formal, ele sempre deu muito valor a isso. Hoje a educação é um dos pilares de Fokanshan. Nós temos hoje universidades, nós temos colégios, nós temos uma fundação aqui no quilômetro 21 da Rodovia Ratos Tavares, inserida numa comunidade carente, onde nós proporcionamos educação para as crianças da comunidade e a educação acabou sendo um dos pilares de Fokanshan. Nós temos um projeto hoje que leva os meninos dessa fundação para Taiwan, para fazerem um curso universitário. E, claro, antes disso, nós ensinamos chinês, nós ensinamos inglês para eles. Então, mesmo sem ter tido educação formal, o venerável mestre chinês fez da educação um dos pilares de Fokanshan. Então, para o monastério, a tecnologia não era algo tão alheio às atividades do dia a dia. Mas, para nós aqui no Zulai, para nós, sim, foi um grande desafio passar a ensinar olhando para uma lente, né? Nós que estávamos acostumados a ter o contato visual, a perceber a emoção da pessoa, perceber se ela estava em dúvida, perceber se ela estava receptiva. E agora não, a gente agora passou a ensinar por uma câmera. Mas, nós acreditamos que foi uma experiência bem-sucedida. Nós recebemos feedbacks positivos dessas nossas atividades. E isso veio para ficar, né? Porque nós percebemos que nós começamos a atingir pessoas que não podem vir no Zulai, pessoas que nunca vieram aqui. Nós temos públicos em outros países. Nós temos brasileiros que moram no Japão e assistem nossas atividades. Nós temos pessoas da América do Sul. Então, nós não temos como retroceder nesse caminho. E, além da educação, um outro pilar que sustenta Fokanshan é a ação social. E esse pilar, sim, aqui no Zulai, ele praticamente não se alterou, mesmo no período da pandemia de 2020. A ação social para o budismo, o ato de doação, eu vou usar esses termos, ele é uma prática muito importante para o budista, porque o Buda nos ensinou que existem três venenos que nos tiram do caminho da Budeidade, né? A cobiça, a raiva e a ignorância. E aí, para cada um desses venenos, existem antídotos. E o antídoto para a cobiça é a generosidade. O antídoto para a raiva é a compaixão. E o antídoto para a ignorância é a sabedoria. Então, o ato da doação, o ato da generosidade de você doar, um budista, quando ele doa, ele está, de certa maneira, se purificando. Ele está desenvolvendo a generosidade dentro de si. E tanto que nós ensinamos aqui que essa doação, ela vai muito além de uma doação material, uma doação de dinheiro. Você pode doar boas palavras para as pessoas, você pode doar seus ouvidos para uma pessoa, você pode doar boas ações, você pode ser voluntário. Enfim, o sentido de doação é muito amplo, ele não se restringe ali a doações materiais. Então, mesmo num período que a economia sofreu um abalo, que foi durante a pandemia de 2020, nossos discípulos mantiveram seu apoio às nossas ações. Então, nós continuamos distribuindo cestas básicas, nós continuamos ajudando a nossa fundação que cuida de crianças. É claro, as aulas precisaram ser suspensas, mas nós continuamos dando apoio àquelas famílias. Aliás, esse apoio até se ampliou, porque algumas famílias, antes que não precisavam de uma cesta básica, por conta daquela pandemia, as famílias passaram a pedir também cestas básicas. Doação de máscaras, nós doamos máscaras, enviamos máscaras para todo o Brasil, enviamos máscaras inclusive para a China. Nós doamos remédios, nós doamos roupas, enfim, a prática de doação se manteve aqui no templo. E essas doações acontecem através da ABLIA, Budas Light International Association, que é uma ONG mantida por nossos discípulos, que é uma forma que eles têm também de serem agentes ativos no budismo, não propagar o budismo através das suas ações. Então, aqui no Zulai, esse pilar de Foconchan, que é a ação social, esse pilar se manteve firme, mesmo naquele momento mais delicado que foi da pandemia. O budismo fala sobre as quatro novidades, é o ensinamento mais básico do Buda. E quando o Buda se iluminou, 2.600 anos atrás, a primeira sermão dele falando quatro novidades. Quais são os quatro novidades? Primeiro, sofrimento. A verdade do sofrimento. Que muitas pessoas acham que, não, eu não estou sofrendo, eu fico feliz. Na verdade, quando a gente analisa, comparando a nossa vida, no momento de alegria e momento de sofrimento, e não dá para medir, isso não dá para medir, mas a gente dá para sentir. Quando eu cito, por exemplo, a separação com amor, morte, a própria morte é um sofrimento, a doença é um sofrimento. Agora, o mundo todo está sofrendo, tem câncer, tem muitas doenças, epidemias, ou você quer algo que não consegue, tipo, eu quero emprego lá, em tal lugar, mas a pessoa não quer pegar você como funcionário. Ou você quer namorar com alguém, e essa pessoa não gosta de você. Então, ou a gente quer sair para a praia, mas hoje está chovendo. Isso faz com que a gente fique não tão gostoso na nossa vida. Alguma coisa está atrapalhando a nossa vida, a nossa escolha. Tudo isso é sofrimento, grande ou pequeno. Então, isso é primeiro, a verdade, que a vida é repleta de sofrimento. Sofrimento, segundo, a causa do sofrimento, a terceira, a extinção do sofrimento, que a gente fala nirvana, e o quarto, o caminho para a extinção do sofrimento, no modo como chegar até essa extinção, como chegar até essa nirvana. E o mais importante, o budismo, a gente fala o caminho, o conteúdo, tudo voltado para o caminho, como chegar até nirvana. É o primeiro dois, apenas uma abertura, para mostrar para a pessoa, realmente é esse sofrimento. Porque muitas pessoas, elas não reconhecem o sofrimento, ficando, brincando no lama senta, e acham que é muito legal. Então, por isso, o budismo fala de sofrimento, como o primeiro nobre verdade. Muitas pessoas acham que o budismo, é pessimista, porque você fala sofrimento, a gente quer buscar alegria. Por que você está falando sofrimento? Tanto sofrimento para mim, eu sei que eu estou sofrendo, o que eu quero é buscar felicidade. Sim. Sem saber a causa, sem reconhecer o problema, como que você vai conseguir uma solução? Igual você está, a pessoa está doente, procurar um médico. Médico, ele não assim, vem aqui, eu vou dar uma injeção, diretamente, sem avaliar o que acontece. Para dar remédio, para fazer tratamento, precisa saber primeiro a causa. O que acontece com você, estou sofrendo, estou doendo aqui no estômago, por exemplo. o que você fez ontem, o que você comeu e tal. Assim a gente analisa. A causa, você tem um sofrimento agora, dor no estômago, qual é a causa? Então, comer uma coisa estragada. Então, você quer se aliviar, quer se voltar ao normal, então, agora toma esse remédio, esse é o caminho. Tem que parar de comer e tal, esse é o caminho. Então, quatro nobre verdades, já está aí. Então, não achar que esse quatro nobre verdades é algo que só dentro da escritura, no Sutra do Budismo. Na verdade, acontece isso todo dia com a gente. O jovem sofrendo, chorando, por quê? Porque não passou a prova, não passou o Enem, por exemplo. Aí, vamos analisar, qual a causa? Pode ser ele não estuda, pode ser ele chutar errado, pode ser ele chegar atrasado, não conseguir fazer o Enem. Quem passou o Enem? Então, isso é a extinção do sofrimento de você, chegar até Nirvana? Quero. Então, vamos lá. O caminho. O caminho é a partir de hoje, só uma hora na internet, a partir de hoje, descansa cedo, para não perder o horário. Isso não é quatro nobre verdades. Você tem sofrimento, tem uma causa. Você quer essa sensação, essa extinção do sofrimento, agora, pegar o caminho. qual é a importância do autoconhecimento do budismo? Todos temos dois olhos, eu tenho quatro, eu tenho esses óculos, temos olhos, a gente olhar sempre para fora, e a gente enxerga essas pessoas, a gente conhecer pessoas, a gente conhecer as cores, a gente conhecer os fenômenos, e em algum momento, a gente se conhece, porque esses olhos, só olham para fora. e a gente vendo o erro de alguém, dos outros, a gente vendo o problema dos outros, e esquecendo que temos também problema interno. Infelizmente, esses olhos não enxergam. precisamos olhar para dentro, precisamos autoconhecer. É tão importante, porque através do autoconhecimento, a gente carrega a responsabilidade para si mesmo. É um processo de purificação, é um processo de iluminação. É tão importante o autoconhecimento. E sem autoconhecimento, a gente é um ignorante. Você tem tantos amigos, você tem tantas famílias, parentes, e a gente não tem realmente o verdadeiro conhecimento de quem somos. Pode ter um... Tem pessoas que acham que ah, eu sou Maria. Mas tem quanto Maria nesse mundo? Eu sou, ah, eu sou fulano, eu me chamo isso, então eu, conheço essa pessoa mesmo. Não. Você não é apenas um... um... apelido, apenas um tipo de chamada, um jeito de chamar você. Não é de verdadeira aquele pessoa, aquele eu. Aquele eu, né, que a gente conhece, que a gente conhece, na verdade, ele é iluminado. Mas a gente não é iluminado por enquanto. Como a gente pode se iluminar? Se a gente nem conhece quem é? Se a gente nem sabe qual é o nosso problema? Se a gente nem conhece o problema e a gente não consegue tirar esse problema da gente? Isso, tudo isso atrapalha a nossa iluminação. O budismo, qual é a nossa finalidade? A gente quer ser purificada, a gente quer ser iluminada um dia igual Buda. Todos têm chance de se tornar um Buda. Basta você prática. E esse conteúdo da prática envolve autoconhecimento. Sabe quem é, qual é o problema interior, para a gente poder tirar e limpar. Ah, eu sempre sei que tem o sujeira ali. Eu nem vou limpar lá. Digamos, vamos fazer uma faxina. A gente vê, esteticamente, está tudo bonito. Mas e o baixo do tapete? Que a gente não conhece. No mundo, a gente tem, esse universo é tão vasto, imenso. A gente conhece só um pouquinho. E, mais pouco ainda, esse autoconhecimento. O homem chegar até o espaço, chegar até a lua, mas ele não chegar até dentro, que é mais perto, mas muito longe. Qual é a distância? A maior distância é conhecimento, autoconhecimento. Maior, assim, falo que é assim, uma vez que eu falei com a pessoa, o maior distante é entre fala, né, e põe em ação, né. Tem muitas pessoas, sabe, fala muito, mas ele nunca, nunca põe em prática, né. pode, até uma pessoa, ele pode ser formado, doutorado, conhecer muita coisa no universo, mas, talvez, ele não conheça tanto dentro dele. Esse é um processo muito importante, autoconhecimento. nosso retiro de 30 dias, que é a vivência, então, essa, as pessoas, elas, elas ficam aqui, elas moram aqui no templo, com a gente, por 30 dias, e, então, tem toda essa programação de acordar, né, acordar cedo, né, com o toque de madeira, porque aqui no templo, nós acordamos com o toque de madeira, né, e, aí, tem toda a questão da arrumação do quarto, né, de deixar os cobertores todo arrumado, todo dobrado, bonitinho, é, eles participam da cerimônia da manhã, tá, então, eles acabam também vestindo, é uma, a que nós chamamos de haitim, é uma veste cerimonial, para, para, atender a cerimônia, eles, eles têm, eles, aprendem a andar em fila, né, porque, tem toda essa questão de focar, né, então, o andar em fila, é você estar com a mente focada, né, as refeições, elas são feitas, recitando, né, a dedicação de méritos, as refeições, elas são feitas, as pessoas sentam na mesa, e são servidas, por isso, quando eu falei para você que eu vinha como voluntária, eu vinha para servir as pessoas que estavam praticando, né, então, essa, eles, as pessoas aprendem também a tocar instrumentos de Dharma, né, então, o instrumento de Dharma, vocês viram lá na sala, tem aulas também, então, tem aulas, aulas, de budismo, aulas de conceitos, tem aulas de meditação, né, então, a meditação, ela pode ser uma meditação sentada, mas ela também pode ser uma meditação em movimento, a meditação em movimento pode ser o caminhar, é uma meditação, né, lavar louça, pode ser uma meditação também, o trabalho, a gente fala que eles também têm trabalhos monásticos, são uma prática, né, o trabalho monástico pode ser desde lavar uma louça, barrer um chão, né, claro que quando nós falamos de retiro de meditação, né, aqui no templo, a prática, as pessoas, elas aprendem a sentadas, né, com as pernas cruzadas, mas ela não é obrigatória, esta posição, ela não é obrigatória, porque o objetivo da meditação não é sentir dor, então, as pessoas, elas têm a possibilidade, né, se não conseguirem ficar com as pernas cruzadas, descruzar as pernas e ficar com os pés no chão, então, isso, isso possibilita que ela possa praticar, né, que ela possa deixar a mente tranquila durante a prática. A meditação, ela também não necessariamente precisa estar sentada, a pessoa, ela pode, é, pode caminhar, né, em meditação, ela não necessariamente precisa estar com as pernas cruzadas, você pode ficar com os pés no chão, né, e mais importante é a mente, né, a mente, ela precisa estar tranquila, e muitas pessoas acham que meditar é não pensar em nada, não é isso, meditar é você estar consciente do que está acontecendo com a sua mente, né, perceber cada pensamento, quando ela surge e quando ela desaparece, e quando você começa a se aprofundar mais, você sabe por que você tem sensações por conta daquele pensamento, e aí você começa a trabalhar isso. Nós podemos associar a meditação com o autoconhecimento, eu, eu gosto de uma frase, é como se a meditação fosse uma prática do descascar cebola, né, essa a gente vai descascando essas nossas, as nossas impurezas, né, os nossos sentimentos ruins, os nossos pensamentos ruins, e a gente é uma prática de purificar, e é uma prática de fora para dentro, é o procurar esse eu interior, essa nossa essência que a gente fala da essência brítica, da nossa luz própria. Muita luz e muita saúde para todos os seres deste universo, o mitofólico. e no final o que o que essa epidemia, né, que nós passamos aí no ano de 2020, o a grande lição que ela deixou para a gente é, primeiro, nós precisamos crer na lei da impermanência, é, e você contemplar que tudo é impermanente não significa que você vai deixar de dar valor às coisas, porque elas vão deixar de existir, muito pelo contrário, quando você contempla que tudo é impermanente, tudo passa a ser extremamente valioso, porque aquilo não vai estar para sempre com você, e nós aprendemos que é preciso também pensar no coletivo, é, em países asiáticos o uso de máscara é comum, porque uma pessoa quando está doente ela usa uma máscara para ela cuidar dos outros, e de repente a gente teve isso aqui no ocidente, onde não se tinha o hábito de usar máscara, e hoje as pessoas usam, também fica uma lição para a gente entender que a gente não precisa estar presencialmente com alguém para a gente ter o contato com aquela pessoa, a tecnologia que já existia em 2020, ela mostrou o seu lado humano, que você poderia, e eu não estou nem falando de aula, eu estou falando do contato entre pessoas, entre famílias, e que tudo pode ser um aprendizado, de tudo nós podemos tirar uma lição positiva, na pior das hipóteses, a crise vai ser um excelente professor para nós, o mitofó. crença que limita ou sua própria mente que limita? Na verdade, por que tem pessoas que faltam essa confiança? Na verdade, muitas vezes, não por fora, na verdade, algo que está dentro deles, ele não conhece, ele não sabia que tem, ele não sabe que tem essas pérolas carregando com eles, por isso, ele sempre busca por fora, algo que nada compara com a pérola que carrega com ele, sempre, desde o tempo sem início, o Budismo falou que desde o tempo sem início, muito tempo atrás já carregamos com essa natureza, falta, só desculpe, falta, só você reconhece, tem muitas pessoas que ele não reconhece, ele não acha que ele é pessoa boa, ele não acha que ele tem esse potencial, o Budismo, a gente coloca uma analogia como um mendigo carregando uma pérola preciosa dentro do colo e nem sabe e continua mendicando, enquanto ele tem uma pérola preciosa com ele, que pode permitir que ele vive, rica, sem preocupação, mas ele não reconhece, ele não conhece esse estranho e ninguém impede a sua iluminação a não ser você mesmo. Você está falando pessimista, por que tem pessimista? Voltando para a mesma pergunta, porque ele não se conhece, ele não conhece o próprio pérola, ele não conhece o próprio potencial. E Budismo é uma religião que ensina pessoas a ter a sabedoria através da meditação, um dos caminhos. apesar que tem vários caminhos para chegar até a sabedoria, a gente fala no Budismo, fala três treinamentos importantes. Primeiro, é a regra, há preceitos, a gente tem a moralidade, a gente fala em outras palavras, moralidade. Com todos os preceitos, seguindo os preceitos, você tem mente tranquila. Imagina você nunca matar, você nunca mentir, você nunca roubar, nunca fazer besteira, então a sua mente vai ser muito tranquila. Com essa tranquilidade, leva até a concentração, a mente concentrada, porque a mente não é perturbada, pelo assim, arrependimento, perturbada com medo, se depender, por isso me pegar, porque fez besteira, então a mente vai ser tranquila, concentrada. Essa concentração é a base da sabedoria, moralidade é base para a concentração, então a concentração é base para a sabedoria. Quando você tem sabedoria, você enxerga as coisas fácil, você conhece, você compreende as coisas com fácil, você não vai ficar lá perturbada e entrar, sabe, mesmo ciclo de sofrimento, não existe isso. Podia não falar vazio. Como vai entrar na concentração? Primeiro, como eu falei, a moralidade, a atitude, tem que se praticar correto. Se nunca roubamos, nunca matamos, nunca fazer coisas besteiras, então a nossa mente vai ficar mais tranquila, a nossa alma fica mais limpa. Uma alma mais limpa, uma alma tranquila, tem mais chance de entrar num estado meditativo profundo, concentração mais profunda. Quando a gente entra numa concentração profunda, a gente enxerga interna, e eu vou dar uma analogia de uma, de um copo d'água, a mente igual a esse copo d'água, não é qualquer água, não. Água no rio, que é muito suja, muito suja e turva, não conseguem enxergar, e mexendo, mexendo sempre e aí ficou assim, o nosso pensamento fica mexendo, a gente chega por fora, a gente fala com a pessoa, tudo isso mexendo a nossa mente, nosso pensamento. imagina você deixa sem mexer esse copo, deixa algum dia, a sujeira vai aprofundar, você vai ver duas camadas, um que é a água mais limpa, o outro é a sujeira que aprofundou. Você vai enxergar melhor, ai tem conchazinho ali, tem um peixinho ali, então, é assim, a mente também, a gente não conhece a si mesmo, porque a mente sempre é conturbada, divagando, porque a mente divagando, a gente não se conhece, igual você não conhece o que tem dentro do copo, do fundo do copo, da água, suja, e um dia, a gente praticando, a gente enxerga a realidade, aceita essa realidade, ai a gente fica aliviada, desapegando com toda essa aflição, a gente que procura esse problema, o problema não nos procura, nós procuramos atrás do problema, pode ser o mesmo problema, acontece com diferentes pessoas, tem uma pessoa com sabedoria, ele não veja isso como um problema, ele veja isso como oportunidade, pessoa que não não tem sabedoria, vendo isso como um obstáculo, vendo isso como um problema, e atropelou. Na nossa sociedade, houve, infelizmente, a polarização, divergência das pessoas, dividindo as pessoas em duas partes, ou mais, infelizmente. Na verdade, se alguém sabe o ensinamento do Buda que, na verdade, somos todos iguais, somos todos iguais, e devemos desapegar, porque tudo isso é apenas falsa aparência, e o Budismo, a gente fala que é o caminho do meio, não é assim, à toa, a gente fala que podemos nascer na mesma família, na mesma sociedade, no mesmo país, e o caminho do meio é um dos ensinamentos importantes do Budismo, que ele traz todo mundo para um caminho correto. Todos nós temos um ponto de vista diferente. Na verdade, são coisas tão simples, você só olha do lado das pessoas, pensa no outro, o que outros pensam. Isso é muito difícil, mas se a gente consegue fazer isso, consegue reconhecer que todos somos iguais, que a gente não pode viver sozinho nesse mundo, que não é à toa a gente nascer, renascer no mesmo país, ou na mesma sociedade, ou na mesma família, a gente tem que valorizar essa afinidade com as pessoas, e agradecendo essas pessoas, porque sozinho, assim, imagina se só sozinho aqui, eu sou melhor aqui nesse mundo, digamos, mas quem vai cozinhar para mim, quem vai fazer roupa para mim, quem vai fabricar carro para mim, nossa, tudo isso, a gente tem que levar em consideração, somos interconectados, não podemos viver sozinho nesse mundo, a gente tem que agradecer todos e todas que acontece, que aparece na nossa frente, valoriza, só tem que agradecer, esse mundo é tão lindo, é tão bonito, é muito pena, se só fenômenos, verdadeiro bonito é heart to heart, é conectado coração e coração, mente a mente, somos todos iguais, quando a gente vê, vendo no ponto de vista micro, né, somos carregando mesmo células, mesmo átomo, nada de diferença, quem é melhor, quem é pior, isso é relativo, não existe quem é melhor, isso é relativo, igual o mestre fala, tem pessoa pergunta pra ele, qual é o melhor religião, não, pra nós, tem sete bilhões de população aqui no mundo, tem sete bilhões de tipos de religião, porque cada um tem a sua própria definição, da fé, tá, importante, não dividir, não dividir, né, as pessoas, não dividir as ideias, né, um jardim fica mais bonito se tem vários tipos de flores, imagina se só tem um tipo de flores, tem bonito, mas não é melhor se tem várias, né, só uma voz assim não é bonito, imagina, música, é tocado, harmonia quando tem orquestra, aceita, aceita a diferença, quando você aceita a diferença, não existe diferença, homitofor, 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 A CIDADE NO BRASIL